A bailarina mostrou-se a treinar ao lado do namorado e não se conteve na hora de elogiar o corpo de Ronaldo. Georgina Rodrigues e Cristiano Ronaldo não esconderam a paixão que os une nas comemorações do 13.0 sobrescrito título do Real Madrid na Liga dos Campeões, com troca de beijos e abraços à frente das câmeras. Mas as demonstrações de amor não se ficaram por aí. Georgina, cada vez menos tímida, fez uma declaração, abre aspas, picante, fecha aspas, ao namorado esta segunda-feira, 28. A bailarina partilhou uma imagem onde os dois surgem a treinar e onde Cristiano se encontra sem camisola. Abre aspas, esta é a minha vista, fecha aspas, escreveu a jovem a elogiar o corpo do companheiro. Espreite, Georgina exibe anel vistoso ao lado de Ronaldo. Será este o anel de noivado? Mas a espanhola não foi a única a fazer demonstrações destas. O craque português dedicou a 5 a sobrescrito vitória na Liga dos Campeões à namorada, com quem tem uma relação há cerca de dois anos. Abre aspas, também é T-U-A, fecha aspas, escreveu Ronaldo na legenda da fotografia em que ele e Georgina seguram a taça da Champions. Percorra a galeria e veja as imagens em questão. Abre aspas, escreveu Ronaldo na Liga dos Campeões à namorada, com quem tem uma relação há cerca de dois anos.